Bom, vou passar imediatamente então para a Helena Sato, que é coordenadora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Primeiro quero agradecer o convite e preciso fazer uma correção. Eu sou diretora técnica da divisão de imunização do Estado de São Paulo. E o que eu vou abordar aqui com vocês é a questão das baixas coberturas. Realmente são baixas? O que que possa? Porque assim, a nossa meta é vacinar 95% da população-alvo do calendário básico que eu vou mostrar, tá bom? Hoje eu posso dizer aqui para vocês que a gente não sabe o quanto a fake news está interferindo nisso. Mas a gente que trabalha na linha de frente, vacinando, eu não posso esperar sair uma pesquisa para identificar o quanto tem de fake news ou não. Nós vamos saindo na frente, certo? E falando que é importante vacinar. Então é um pouco disso que eu vou estar abordando aqui com vocês, tá bom? Então vamos ver o próximo. Então, gente, deixa eu só colocar. Hoje, o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações, do SUS, é um dos calendários mais completos. É um calendário que tem mais de 15 vacinas. E este é o primeiro calendário, aquele lá, o primeiro calendário do Estado de São Paulo. Então, esse primeiro calendário, deixa eu só, não tem mais do que sete vacinas. Sete vacinas. Isso lá em 68, tá? Mais de 30 anos atrás. Este era o primeiro calendário do Estado de São Paulo, tá bom? Onde a gente reclamava, as mães reclamavam naquela época, que tínhamos que levar os nossos filhos uma vez por mês até sete meses, tá bom? Mas era o calendário que a gente tinha e eram os produtos que a gente tinha na época. Então, vamos guardar isso um pouquinho. Agora vamos ver o atual calendário das nossas crianças. Hoje, o calendário nacional. Então, aqui, né? Eu sei que todo mundo aqui sabe, mas só antes de dizer que todas as vacinas que estão nos calendários, que estão distribuídas nas milhares de estadas de vacina que temos no país, é o Programa Nacional, é o Ministério da Saúde que compra, certo? E que repassa para todos os mais de 5 mil municípios que temos no país e são distribuídas, então, nas salas de vacina. Então, todas as vacinas. Hoje, o calendário da criança, a gente dobrou nesse período. São 14 vacinas que fazem parte do calendário. Outra questão. Hoje, não tem mais só o calendário de criança. Hoje, nós temos o calendário do adolescente e do adulto. Temos o calendário do idoso, certo? Temos o calendário das grávidas, tá? Então, vamos passar. Só para a gente, por causa do tempo. E aqui, eu preciso só ressaltar, relembrar com vocês, porque tem gente da aula jovem que não lembra disso. Não lembra? Por quê? Porque não vivenciou isso. E por que não vivenciou isso? Porque muita gente aqui trabalhou, muita gente aqui vacinou, participou direto e indiretamente nas campanhas de vacinação, né? Então, só para a gente recordar. E isso, quando a gente pode, a gente tem relembrado isso. Porque, infelizmente, hoje, não é a maioria. Não temos como dimensionar. Mas tem gente que não toma a vacina do sarampo, achando que não tem mais sarampo, né? Os últimos casos autóctones dentro do Brasil foram no ano de 2000. E, desde lá, todo mundo, a gente vê o quanto está se batalhando para que esse vírus, essa doença, não volte a ser autóctone. Haja visto o surto que tivemos no estado de Rorango e no Amazonas. E, mais recentemente, vocês devem ter ouvido nas redes sociais, o famoso navio, certo? Que está de tripulantes, 1.400 tripulantes. E só de pessoas que embarcam neste navio, as nossas equipes vacinaram cerca de 15 mil pessoas. Depois, está na hora das dúvidas, a gente coloca, ou seja, como é importante que a ação de vacinação não seja só feita no Brasil apenas, certo? É fundamental que outros países também assumam essa função, não é? Porque o Brasil não é uma ilha, a gente sabe muito bem. A história do navio foi muito clássico isso. Dos 1.400 tripulantes, a sua imensa maioria não eram brasileiros. A imensa maioria eram pessoas compostas de outros países, onde a ação de vacinação não tem um calendário, não tem uma ação programática. Então, o vírus, a circulação do vírus neste navio começou entre os tripulantes. E, só para vocês saberem, o tripulante é aquele que não sai do navio. É a mesma equipe. Este navio, ele percorre, é o mesmo navio, com a mesma tripulação e, basicamente, o trajeto dele, qual foi? É Santos, Porto de Santos e Santa Catarina, tá? E, cada viagem deles, entravam cerca de 3 mil pessoas, tá? Então, só para vocês saberem que esse entra e sai, não é? Na verdade, na prática, as viagens posteriores eram mais vacinando quem entrava, porque quem saía já tinha sido vacinado e um monte de trabalho está sendo realizado. E, depois, eu deixo mais para o final, só no sentido de colocar que as ações de vacinação, outra coisa que é fundamental, a ação de vacinação, ela é linkada diretamente com o quê? Vigilância epidemiológica, né? As nossas ações, quando a gente fala, corta um calendário bacana que a gente tem, ela está aqui e ela poderá mudar de acordo com a situação epidemiológica. Então, a ação de vacinação, sempre diretamente relacionada à questão da vigilância epidemiológica. O que eu queria só colocar nesse slide, no sentido que, olha só, né? Como nós somos felizes, porque olha só como era no passado, né? Então, a gente tem que continuar vacinando sim, temos que continuar vacinando bem e trabalhar que essas coberturas melhorem, tá? Ou então, pelo menos, atinjam as nossas metas. Veja só, na década de 70, gente, nós tínhamos, no Brasil, cerca de 11 mil casos de polioparalítica. Veja só, 11 mil casos de polioparalítica. Só para a gente relembrá-la, jovem, não é? Quem tem, quem se infecta pelo vírus a poli vai desenvolver a forma paralítica? Não é mais do que 5%, tá? As outras crianças, basicamente, que se infectam pelo vírus a poli, poderão não ter poli, mas poderão disseminar o vírus no meio ambiente. E essa era a grande questão. Então, por isso que fizemos, por muitos anos, grandes campanhas nacionais de vacinação, para que a gente mantivesse elevadas e homogêneas coberturas vacinais. Quero aqui também só relembrar que, na década de 70, nós tínhamos cerca de 100 mil casos notificados de sarampo no Brasil. Difiteria, 10 mil, varíola, né? Na década, nessa década de 70, a varíola já estava próxima da sua erradicação e tínhamos quase 1.700 casos. Então, esse slide, volta e meia, a gente mostra, principalmente para a ala jovem, que acha que essa doença já não existe mais, tá? Não existe, porque todos trabalhamos muito, mas a gente não... Podemos baixar a guarda, temos que continuar vacinando adequadamente as nossas crianças, a população, o alvo, para que essa doença não volte. Vamos ver o próximo, por favor. Este é o calendário. Então, a gente fala assim, hoje, nossas salas de vacina, no estado de São Paulo, nós somos cerca de 5 mil salas de vacina, né? E a gente fala, hoje o calendário, a gente tem que ter cola. Não adianta, tem que ter cola na sala de vacina, né? E ainda bem. E aqui a gente acaba voltando numa situação do primeiro calendário, quando a gente tinha. Lembra que a gente falava que, no primeiro calendário, as nossas mães levavam os nossos filhos, uma vez por mês, até seis meses de vida? Então, o atual calendário voltou a ser assim. Ele voltou a ser assim porque ele tem aqui uma série de vacinas e que, para a gente conseguir vacinar adequadamente as nossas crianças, ele teve, sim, que voltar a ter uma... A mãe levar o seu filho uma vez por mês. Então, aqui eu quero parar um pouco e dizer que a história de interferência nas coberturas não é só fake news, certo? Que podemos ter. Quando isso interfere, nós não sabemos. Mas o que eu queria só ressaltar, que eu quero só aproveitar essa fala para falar que a história das coberturas, sabemos que um dos fatores que pode estar interferindo na cobertura é o quê? É as nossas mães, os nossos pais levarem os seus filhos uma vez por mês, na unidade, uma vez por mês, até seis meses de idade. Com essa situação, o que temos trabalhado também nos municípios? A possibilidade de abertura dos postos no horário ampliado. De um modo geral, os postos trabalham de que hora? Das oito às dezessete, que é o horário que as nossas mães estão saindo do trabalho. Então, a possibilidade de ampliação dos horários de trabalho para a gente melhorar a cobertura, para que essas nossas mães... Basicamente, é a mãe que acaba levando. Tem um horário diferenciado para levar os seus filhos. E temos já municípios. Um deles é o município de São Paulo, que tem aberto as unidades aos sábados. Então, cerca de 90 unidades no município de São Paulo. E essa experiência está sendo também estendida em outros municípios, para a gente melhorar as coberturas vacinais. Então, a minha fala é um pouco misto da questão das fake news, mas também levantando questões do que tem se dito da queda das coberturas vacinais. Então, um dos problemas, muito provavelmente, está na questão da gente trabalhar para a ampliação do horário de serviço das unidades de saúde. Pode passar? Próximo. Agora, a vacina HPV. Agora, aqui eu quero falar um pouquinho do que é a história da fake news e o quanto isso interfere, ainda continua interferindo, nas coberturas vacinais da vacina HPV. A vacina HPV é uma vacina que a gente estava esperando muito, mas aí eu quero só contar uma história do que aconteceu no estado de São Paulo com a vacina HPV e que virou uma fake news. Em que a gente vem trabalhando já há alguns anos para desmistificar essa questão. Então, a vacina HPV entrou no calendário básico, no ano de 2014. A cobertura vacinal no país na primeira dose foi estrondosa. A nossa avaliação foi estrondosa. Foi uma cobertura superior a 95%. Então, isso começou no primeiro semestre de 2014 e estávamos organizando para a segunda dose no segundo semestre. Então, as nossas equipes já vacinando. E aí, vocês vão ver, olha, aqui está o município de Bertioga, que é o litoral paulista. É um município onde moram cerca de 50 mil pessoas. Pode passar. O que aconteceu? Neste município, como em todo o país, a orientação é fazer vacinação quando o vírus HPV é útil nas escolas. E isso era o que o município de Bertioga estava fazendo, vacinando nas escolas. Aconteceu logo na primeira semana, numa escola, onde cerca de 10 meninas dessa escola, após tomar a vacina, na quarta-feira estavam no pronto-socorro. E aí, a gente sobe. Estavam no pronto-socorro, algumas tinham dores na perna, algumas não estavam bem, outras estavam desmaiando, mas elas ficaram no pronto-socorro, em observação, e todas tiveram alta na quarta-feira. Tiveram alta, foram para casa e voltaram na quinta-feira de novo para a escola. O que aconteceu com as mesmas 10 meninas? As mesmas 10 meninas. Aquelas, tinham três delas que não conseguiam andar. As mesmas três meninas das 10, ao chegar na escola, de novo, não conseguiam andar. E as outras sete começaram a passar mal de novo. E aí, é uma lição aprendida para quem trabalha na área de imunização. A gente tem que acolher essa situação. E não simplesmente, olha, é a vacina, é um peripaque, nós temos que ficar acolhendo. Apesar de ver o quadro, que a gente via que essa associação aí com a vacina seria difícil, mas nós temos que acolher. Resumindo, essas meninas foram avaliadas adequadamente de novo no pronto-socorro, foram lá, acabaram tomando soro, porque numa situação dessa vai para o posto tomar soro, e na quinta-feira voltaram a andar. O que aconteceu na sexta-feira? As mesmas três meninas de novo, chegando na escola, não voltaram a não andar. O que a gente fez? Internamos essas crianças. Essas crianças foram internadas no Hospital de Santos, que é o Hospital de Referência. E olha aqui, de novo, a história das redes sociais. Bem no passado, quem dava informação de problema no hospital era o porta-valdo do hospital. Hoje, não. Quer dizer, hoje não, já há algum tempo. Foi mais da minha época. Isso foi em 2014, gente. As meninas entraram, internaram, e elas postaram nas redes sociais. Isso foi um sábado. E saiu aonde? Nada mais, nada menos. E quem? No G1. Pronto. Resumindo, pode passar. Pode passar. O que eu queria só dizer? Essas meninas foram avaliadas, porque falavam que não andavam direito, não sentiam as pernas, paralisou. Foram avaliadas adequadamente. Elaboramos todo um protocolo de investigação, porque nós aprendemos nessa investigação. A gente tinha uma psiquiatra infantil que nos orientava nisso. Porque isso, o que acontece na nossa avaliação é o que a gente chama de piripaque. Tomou a vacina e, por uma questão individual, não conseguimos andar. Só que o termo correto é assim, reação de ansiedade pós-vacina, isso já está delimitado na literatura. E para a gente dizer que era a reação de ansiedade pós-vacina e não era devido à vacina, foram feitas toda a avaliação clínica. Então, resumindo, o que aconteceu? Isso, viralizou em toda a imprensa, deu programa no Fantástico, foi parar no Fantástico. E olha só o que é. No Fantástico, nós demos uma entrevista, explicamos tudo isso que a gente fez, que fizemos. Na semana, naquela semana, nós tivemos a notificação de uma menina que morava em Jabuticabau, numa cidade no interior de estado, que também... E ela fala, eu assisti o programa e comecei a sentir que a minha perna não mexia. Você se imagina o nosso coração como estava? Se mais gente que assistisse o programa começasse a não andar, não é? Mas é essa hora que a gente foi assim, temos que ter serenidade, investigação. A gente tinha uma equipe grande acompanhando, resumindo, foi tudo reação de ansiedade pós-vacina. Agora, aqui a gente teve uma grande lição, certo? Não dá para dizer, é um piripaque, você tem que sentar, tem que investigar, tem que acompanhar adequadamente. Nós tivemos um caso de uma das meninas que também... Neto não assistiu o programa do Fantástico, mas teve também uma reação, que não conseguiu andar, que o neurologista, na hora da sua investigação, essa menina acabou fazendo uma eletroneuromiografia, porque ele não conseguia fazer o diagnóstico. Bom, isso é relatado na literatura. Essas meninas todas ficaram bem, apareceram no Fantástico, deram entrevista, falaram que tinham esse problema de deambulação, mas estavam bem. No entanto, elas falavam isso, mas na imprensa, as pessoas... Hoje, até hoje, temos adolescentes que não tomaram a vacina, achando que poderão ter um comprometimento na sua deambulação. Então, isso é um ano que a gente ainda carrega e, com o tempo, a gente tem melhorado isso. E aqui, olha só, gente, nós temos uma campanha da HPV desde 2014. Olha a nossa cobertura de nove anos, 15%. Por mais que a gente venha falando desde 2014, vacina contra o vírus HPV não dá paralisia, uma vacina extremamente segura, milhares, milhões de meninas já tomaram a vacina. A gente sabe o quanto isso é importante, mas virou uma fake news. Virou uma fake news, apesar de a gente ter feito toda uma investigação, apesar de a gente ter divulgado tudo isso, ainda temos meninas que deixam de tomar a vacina, infelizmente, achando que possa dar comprometimento nos membros inferiores. Aí, as coberturas maiores acabam sendo 12, 13 anos, porque é aquela coorte que já vem prosseguindo, então já tem um pouco mais de anos para melhorar a cobertura. Tá bom? Vamos ver o próximo? Pode passar? Ah, veja só, o problema aconteceu com as meninas. Os meninos também, a adesão para a vacina HPV para os meninos também não é tudo aquilo que a gente esperava, tá? Porque a vacina também HPV está já liberada com a aplicação dos meninos. Mas a gente não desiste, né? A gente vai para a imprensa, faz divulgação e coloca a importância dessa vacinação e nós vamos conseguir virar essa história. Pode passar? Campanha de influência. O que eu queria é só falar campanha de influência. Gente, nós estamos indo para a nossa... São 21 anos. Vocês conseguem imaginar que a gente consiga fazer uma campanha por 21 anos? Pode, ou seja, mais de 20, né? Fizemos 30, sei lá quanto. Nós estamos indo para este ano, para a nossa 21ª campanha de vacinação contra o vírus e influência. Pode passar o próximo, por favor. Aí a pergunta, as fake news estão interferindo na campanha de influência? Nós não temos certeza, mas a gente está observando que a cobertura em crianças e grávidas para a vacina contra o vírus e influência começou a diminuir desde o ano passado. Veja só, aqui 2017, desde o ano retrasado. 2017, aqui, olha, crianças, se a cobertura anterior era 80, 90, nos últimos dois anos, para a criança, a cobertura foi 70%. Isso foi estado de São Paulo. O ano passado, em crianças, a cobertura chegou em 66%. E crianças que é tão importante, né? Que uma vez se infectando pelo vírus e influência, o risco de evoluir com complicações é maior. Grávidas, veja só, uma população também tão importante. Então, temos também aqui a avaliação, que é as fake news. Porque seja, bom, quem trabalha na campanha de gripe já sabe, né? Quando a gente deixa de tomar a vacina da gripe, por quê? Aí eu tomo a vacina da gripe e fico gripado. A gente não cansa de falar que influência, que resfriado e influência são coisas diferentes. Mas nós estamos nos batendo de novo contra isso. Então, temos sim que olhar. Ou seja, a gente tem observado, a nossa impressão é que as fake news, medo da reação. Quem até hoje não trabalha, que trabalha na unidade, faz uma campanha, que até hoje são 20 anos que fala que influência, que gripe e resfriado são coisas diferentes. E que pessoas, os grupos prioritários, é fundamental serem vacinados contra o vírus e influência, pois, uma vez se infectarem pelo vírus e influência, os grupos prioritários, terão, sim, o maior risco de evoluírem com complicações. Então, a gente está vendo, sim, respingar. E na nossa avaliação, é possível, sim, que testando os fake news estejam interferindo. Pode passar? Próximo. Febre amarela. Eu vou ser breve a febre amarela. Cada um de nós tem uma história em relação à vacina de febre amarela. Pode passar. O que eu queria só falar em relação à vacina de febre amarela, que o Brasil, o Estado de São Paulo passou por uma das maiores episotias nos últimos anos. A febre amarela, ela volta a circular a cada oito, nove anos. A nossa última episotia foi no ano de... Há oito anos atrás, em 2009. E nós entramos nessa episotia, um Estado onde a vacina era indicada em 455 municípios, onde moram 10 milhões de pessoas. Resumindo, até o final do ano passado, de 2018, esse vírus circulou numa área onde moram 27 milhões de pessoas. Pode passar? Tudo isso para dizer que tivemos aqui a oportunidade de avaliar a velocidade de propagação desse vírus nessa região, que chegou a quase 2,7 km. Por dia, isso mostrava a importância da vacinação, da vacinação adequada, de uma vacinação em conjunto com os municípios, dentro dos corredores ecológicos. Pode passar? Com certeza. Se a gente não tivesse feito essa estratégia diferenciada, nós, com certeza, teremos um número muito maior de casos que foram notificados. No ano de 2018, nós tivemos uma notificação de 500 casos, pensando-se numa área onde moram quase 27 milhões de pessoas. Este número, claro, que a gente queria não ter casos, mas é impossível, porque nós estamos falando de Féria Amarela e Silvestre. Mas a utilização dessa estratégia diferenciada, com certeza, teve um papel importante nessas ações de vacinação. E, com certeza, a gente teria um número muito maior se a gente não tivesse utilizado a estratégia. Isso tudo no sentido de dizer que Féria Amarela, a gente vivenciou momentos... Cada um de nós aqui tem uma história com essa campanha de vacina de Féria Amarela. E o que eu queria só especificar no município de São Paulo, o vírus entrou já. Não é a Féria Amarela Urbana, é a Féria Amarela Silvestre. Ele começou a chegar na capital, onde moram 11 milhões de pessoas, perto de outubro, final de outubro, novembro de 2017. Então, é quando ele chegou próximo, ele já estava começando as ações de vacinação. Vocês imaginam o que é falar Féria Amarela no município de São Paulo, onde moram 11 milhões de pessoas? E a gente falava, gente, esse vírus não vai chegar de norte a sul em 24 horas, certo? Então, vocês imaginam o que é vacinar uma região como essa. Então, essa fila, gente, essa fila aqui é fichinha, na zona norte, onde esse vírus entrou. Pode passar o próximo? E aí, assim, não é só vacinar, né, gente? Você tem que fazer triagem, tem que anotar, tem que orientar. Vacina de Féria Amarela é uma vacina de vírus viva-tenuado, você tem que fazer uma adequada triagem. Pode passar? Então, o que nós usamos? A imensa maioria, nós, só no ano de 2018, aplicamos cerca de, as nossas equipes vacinaram quase 13 milhões de pessoas. E, quando esse vírus chegou na capital, e ele estava com a tendência de evoluir para a região do ABC, ou seja, uma região onde moravam cerca de 9 milhões de pessoas, não só o estado de São Paulo, como o Rio de Janeiro e a Bahia, foram selecionados municípios para utilizar a dose fracionada. A dose fracionada é um quinto da dose. Todos já sabem aqui que é uma vacina que funciona bem, tem estudos que funcionam, né, que mostram que tem uma excelente proteção. Só que a única recomendação que a gente fazia, o que que é? Não há estudos em relação à duração da proteção, certo? Então, quer dizer, o estudo máximo de duração de proteção é de oito anos. Então, a única diferença que a gente falava era que tomava a dose fracionada era para retornar em daqui a oito anos. Porque, daqui a oito anos, a gente iria avaliar se haveria necessidade de revacinação ou não. Bom, o que eu queria só passar? Pode passar? Essa região onde nós iríamos vacinar são quase nove milhões de pessoas. Pode passar? E aí, veja só o que é lidar com este imaginário em relação à vacina. A vacina, vocês viram que, no início, ele foi indo bem, certo? Semana a semana, a gente estava indo bem. Começou no dia 25, no dia 19, cerca de três semanas depois, chegou numa cobertura de 40%. Mas, depois de três semanas, isso não saía do lugar. Ou aumentava muito pouco. De novo, por quê? Aí, de novo, as fake news. O que as pessoas falavam? Ah, eu não vou tomar dose fracionada porque é dose fraca. É isso que se falava. E qual é a outra questão que a gente enfrentou? Certificado Internacional, certo? Só aceita dose padrão. Por quê? É uma questão da Organização Mundial da Saúde, em relação ao certificado internacional, certo? O acordo entre os países. Então, a pergunta... E a imprensa também sempre fazia essa pergunta para nós. E por que o viajante só pode tomar a dose padrão e não a dose fracionada? Então, até a gente explicar que isso era uma questão da Organização Mundial da Saúde, aí começou a fama do quê? Que dose fracionada é dose fraca. Então, em 15 dias, em três semanas, as pessoas sumiram do posto. Não tinham mais. E o vírus continuando a circular. Eu acho que isso não foi a situação de São Paulo, outros estados. Mas foi basicamente São Paulo que a gente utilizou o maior número de doses. Então, a história das fake news de novo. Então, por mais que a gente falasse que a vacina é boa, os estudos mostram que tem uma boa proteção. No começo, o povo ia. Ia nas filas, enfrentava as filas. Mas, depois, ele sumiu. Então, voltando gradativamente, porque o vírus ainda continua circulando nos nossos municípios, na área de risco. Tá bom? Vamos ver o próximo. Pode passar? Pode passar? Pode passar, que já foi falado. Pode passar? Eu vou... Pode passar. Ó, agora, eu só queria falar um pouco a questão que vocês têm ouvido falar, que as coberturas vacinais nos últimos anos, no Brasil, caíram. Então, não estão mais os 95%. Então, o que a gente tem visto? Então, são análises, são hipóteses ainda. Nós não temos um estudo que está sendo previsto para ser realizado, para uma avaliação adequada da cobertura vacinal. Mas, a gente não pode começar a trabalhar só depois que sair o resultado. Então, ao mesmo tempo que a gente identifica que temos problemas, nós vamos trabalhando para a melhoria das coberturas vacinais. São essas as reais coberturas? Não sabemos ainda. Mas é isso que temos. Por quê? Todos sabem. Nós tivemos uma mudança do sistema de informação das coberturas vacinais. Se antes a gente avaliava a cobertura vacinal por doses aplicadas, desde 2016, no estado de São Paulo e, mais precocemente, outros estados, nós usamos um sistema que é muito bom, que nós não vamos mais avaliar a cobertura em cima de doses aplicadas, mas por pessoas vacinadas. Então, é o chamado sistema nominal. Dá trabalho? Dá um imenso trabalho. O sistema está todo azeitado? Ainda não. Vocês imaginam que é implantar um sistema nominal. Mas, nós não somos contra esse sistema. Esse sistema é fundamental. É um sistema muito mais detalhado das doses aplicadas e terá, sim, uma melhor cobertura. Mas, nós temos que ter amadurecimento suficiente de entender essa transição, de não falar, não queremos esse sistema, queremos voltar para outro sistema, porque olha só como as coberturas estão baixas ou abaixaram. Temos, sim, que ter maturidade e serenidade suficiente para identificar o que podemos fazer para a melhoria das coberturas vacinais e o que poderemos fazer para incrementar e melhorar mais esse sistema de informação. Então, vamos lá. Pode passar? A Timia Manguinho já mostrou? E essas são ilustrações da FAPESP. A FAPESP fez uma matéria, publicou o ano passado, ressaltando a questão das coberturas. De um modo geral, as coberturas nas crianças, poliepatite meningo, pode passar o próximo. Rota, penta e hepatite. Quando a gente avalia as coberturas vacinais de 2016 para 2018, a gente observa uma queda de 20% em média. Vamos ver o próximo? Pode passar. Possíveis causas de queda. Então, aqui eu só quero abrir um parênteses. Caiu 20%? Caiu mais? Será que está perto dos 90% ou 95%? Nós não temos essa resposta ainda. Por quê? Não é 30%, não é 40%, gente. Não é, porque senão a gente já estaria em outra situação epidemiológica. Mas não são os 95%. Então, o que eu queria só dizer? Que, independente de a gente saber ou não qual a real cobertura, nós continuamos a trabalhar. vacinando adequadamente as nossas crianças, avaliando as causas da adesão, certo? Trabalhando junto com os municípios para melhorar a alimentação desse sistema. Não é fácil alimentar esse sistema, gente. De novo, não é só dose aplicada. É nominal a cada pessoa vacinada. Você bota o nome, onde mora, o endereço e outras coisas mais. É um grande avanço? É um grande avanço. Mas nós tomamos um momento de transição para enfrentar essa questão. Então, possíveis causas de queda. O quanto é isso, nós sabemos exatamente. Mas a gente tem observado, sim. O sucesso das ações de imunização causou a falsa sensação de que não há mais necessidade de vacinar. Vocês escutaram gente que fala que não precisa tomar uma vacina de pólio porque o Brasil não tem mais pólio. Então, temos isso sim. Não precisa mais vacinar com o do sarampo porque o Brasil não tem mais com o sarampo. O famoso navio está dando um maior trabalho para nós para que esses vírus não voltem a entrar. Outro, desconhecimento individual sobre a importância e benefício das vacinas. Não se vê mais doenças como um risco. Essa frase é muito importante. Quem é da ala jovem, as famílias mais novas, as mães mais novas, não sabe o perigo que é o vírus da pólio voltar no nosso país. O perigo que é o vírus do sarampo voltar no nosso país. Então, são realidades, muitas vezes, que estão distantes e que, em algumas dessas pessoas, vocês não veem essa grande preocupação. Aquecendo o funcionamento das unidades e fake news. Então, de novo, aí entra as fake news, de novo, de novo não, fake news como uma situação que possa estar interferindo nas coberturas vacinais. Se vocês se perguntarem quanto isso impacta, a gente ainda não sabe. Mas a gente sabe que algum impacto tem, tá bom? Pode passar. Olha, essas são as coberturas vacinais do estado de São Paulo. Embrulho aqui, são muitas colunas, mas eu vou falar de tríplice viral, olha, sarampo, robelo e cachumba, tá? O que a gente tem observado? Que de 2016, 17, 18, ao invés de chegar nos 95%, as nossas coberturas estão ali, olha, que são os últimos dois anos, está em 90, 95, 80%. Vamos ver, meningo C, cadê o meningo C? Vacina de meningite, então, é uma das vacinas de melhores coberturas. Meningo C, olha, 2018, quando a gente fala em 78, o banco acabou de fechar. Quer dizer, o banco acabou de fechar? Não, o banco vai fechar agora em março. Então, tem gente ainda melhorando. Então, é possível que não seja 78, é possível que melhore mais. Mas o banco do ano de 2017 fechou em 89, o banco de, os dados de 2016 fechou em 90. Então, o que eu quero dizer é assim, as nossas coberturas não estão em 50, não estão em 60, mas não estão nos 95%, que é a cobertura ideal, considerando o tamanho do nosso país, né? E em cima, sempre pensando no resíduo, tá? Hepatite A chama atenção, que o hepatite A é uma dose só com um ano de idade, tem observado ali que as coberturas são menores. Pode passar? Pode passar? E aí, eu só viria, aí depois até deixar uma pergunta, né, para quem falou desde o início, que até o Bax já falou disso, a história de vacina do sarampo e autismo, tá? Esse texto já foi publicado há mais de 20 anos atrás, não sei qual revista, foi no Lancet, certo? Você sabe, foi um artigo publicado por um médico, certo? Que falava que a vacina do sarampo dá autismo. O estrago que esse artigo está trazendo, ainda continua trazendo. A gente observa na Europa que as coberturas vacinadas para sarampo são extremamente baixas, porque ainda tem gente lá, e isso vai se propagando, que a vacina do sarampo dá autismo. Para quem já trabalha com vacina há muito tempo, para quem já tem filhos maiores, nunca a gente vai pensar isso. Mas tem gente ainda que pensa nessa situação e deixa de aplicar a vacina do sarampo, tá? Pode passar? E aí, olha, eu só vou ler aquele enunciado. Tem um jornalista inglês que tem trabalhado aí pelo mundo, mistificando essa notícia, ele coloca assim, ó, quando entrevistei uma mãe ativista, vi que as informações que ela me passava não batiam com nenhum dos casos relatados da pesquisa, tá? Achei estranho e fui procurar quem tinha financiado esse estudo. Foi então que descobri que o Wakefield havia sido contratado por advogados para produzir dados contra a vacina, para que eles pudessem ganhar dinheiro processando os fabricantes do produto. Então, já tem essa denúncia, já tem essa denúncia há algum tempo, mas você viu, ele gruda, né? Ele gruta como uma praga na gente. Ou seja, já tem tudo isso. Esse artigo foi tirado da revista, certo? Esse artigo já se fala há muito tempo, mas, infelizmente, ainda temos pessoas que deixam de tomar a vacina do sarampo achando que possa dar autismo. Pode passar, acho que aí é o último, tá? Então, esse é o último que a gente queria só passar e pronto. Então, é isso. E deixa para o restante das perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Helena, trazendo esse cenário epidemiológico que nos suscita muitas dúvidas. Muito bom, muito interessante.